O Comitê Provincial do Empelado de Luanda elegeu sábado Sérgio Luto e Rescova Joaquim como seu primeiro secretário e reafirmou o empenho na luta contra os males políticos e sociais que enfermam a sociedade. O Comitê realizou, na sala de conferência do Futungo de Belas, em Luanda, a quinta conferência provincial extraordinária que elegeu ainda 67 membros para a estrutura partidária e 4 candidatos ao Comitê Central, no quadro do Programa de Alargamento dos Órgãos do Partido. O Comitê possui 172 membros efetivos e passa a ter, doravante, 235. A conferência teve a participação de cerca de 2 mil delegados e foi presidida pelo secretário-geral do Partido, Álvaro de Boa Vida Neto, que falou sobre a vida interna do partido, dos males que enfermam e da necessidade da unidade e estabilidade do Comitê Provincial. O responsável considerou fundamental a estabilização da economia angolana, sem, no entanto, levar o povo à pobreza devido aos impostos. Na qualidade de primeiro secretário-provincial interino do Partido em Luanda, Manoel IV, pediu a participação ativa dos militantes nas ações de moralização da sociedade, no combate à corrupção, nepotismo, bajulação e na promoção de uma governação transparente. Chamou a atenção do Partido para a reparação do processo autártico com a previsão de início em 2020. Eleito primeiro secretário-provincial do MPLA em Luanda, Sérgio Lúter Rescova Joaquim, defendeu a necessidade da melhoria de vida interna do partido, de relacionamento com as populações e solicitou a colaboração dos militantes para os distintos desafios do partido. No capítulo social, o político recomendou a expansão e melhoria da assistência médica e medicamentosa às comunidades do fornecimento de água, mediante ligações domiciliares das vias terciárias e secundárias, assim como o embelezamento da cidade e o saneamento básico. O fenómeno do emprego para a juventude e a formação académica e profissional também mereceram a atenção do Partido. A conferência contou com mensagens de organização da mulher angolana, OMA, e da juventude do MPLA, a JMPLA. OMA, e da juventude do MPLA, a JMPLA.